Boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do Jornal de Sexta, aqui no Ancião TV. Na tarde passada, quarta-feira, estivemos nas instalações da piscina municipal de Ancião a acompanhar uma ação de sensibilização a propósito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Esta iniciativa foi dinamizada pelo Comando Territorial de Pombal, da Guarda Nacional Republicana, em parceria com o Gabinete de Ação Social do Município de Ancião e com o CLDS 3G, também de Ancião. No passado fim de semana, o Gabinete de Ação Social do Município de Ancião dinamizou mais uma ação de recolha, Conselhia de Bens Alimentares. Uma iniciativa que decorreu com o apoio de diversas entidades, desde espaços comerciais, escolas de Ancião, Avelar e Santiago da Guarda, Escuteiros de Chão de Coce e Banco Local de Voluntariado, entre muitos outros. Em breve, iremos dar-lhe conta dos números relativos ao total de bens recolhidos que irão ser direcionados para famílias carenciadas do Conselho e devidamente sinalizadas como tal pelos serviços competentes nessa matéria. É já amanhã que vai decorrer na piscina municipal a 9ª edição do Unswim, um Open de Natação Pura, dinamizado pelo Núcleo de Formação Desportiva do Conselho de Ancião. Nesta prova irão participar jovens atletas da Escola de Natação de Ancião e de outros pontos da região centro. Hoje, a ETP-Cicó, em Avelar, acolhe um workshop sobre apoios financeiros associados ao Programa Portugal 2020. Uma iniciativa que tem como principal objetivo reforçar o conhecimento e o incentivo à elaboração de candidaturas no âmbito deste programa. Na passada quarta-feira, representantes da Associação Desportiva Ancibikers e do Centro de Amizade e Animação Social de Santiago da Guarda estiveram nas instalações da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ancião para entregar àquela instituição um donativo, no valor que ronda os 600 euros. Recorde-se que, no passado mês de julho, estas duas entidades associaram-se na organização do já habitual passeio solidário, cujo valor obtido nas inscrições dos 102 participantes estava destinado a reverter na íntegra para os bombeiros. No próximo domingo, a Rádio Vida Nova, sediada em Santiago da Guarda, assinala o 28º aniversário. E está quase tudo a postos para uma grande festa que está a ser preparada e que terá música como atração principal, para comemorar o trabalho que esta rádio regional tem desenvolvido ao longo de todos estes anos. A Lagoa Parada abriu formalmente uma Academia de Ténis, uma iniciativa da Associação Local que se destina a miúdos e grudos. Pode obter mais informações através do contacto que lhe deixamos. Quanto a cinema, amanhã à noite o Centro Cultural de Ancião exibe o filme 47 Running. E na próxima semana estará em cartaz Need for Speed. Antes de dar por terminado o Jornal de 27 de Novembro, fica ainda com um apontamento sobre as previsões meteorológicas para Ancião relativas ao fim de semana que está à porta. E agora sim, é tudo quanto a notícias sobre o Conselho. Ficamos com um novo encontro marcado para a próxima semana. Até lá.